E quem deve ter um novo presidente é a GESPISA. Tão logo a Assembleia Legislativa possa fazer a sabatina desse idioma que foi indicado pelo governo do Estado para fazer, para comandar, tocar a GESPISA nesse momento, que também é delicado, né, Alivaldo Barbosa? Ah, com certeza. A GESPISA já enfrenta essa situação quase que de dualidade. Existe a estatal, que está aí no processo de transição para o Instituto de Águas, tem uma concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a Teresina em andamento, ou seja, ela perdeu já essa referência de execução desse serviço para uma empresa da diretiva privada, que já passou até a licitação, a instalação, o contrato assinado, enfim, o que essa diretoria vai realizar nesse momento agora, nessa nova fase da GESPISA. Pois é. Agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio, Emmanuel Bonfim, que foi indicado pelo governador Wellington Dias para assumir a presidência da GESPISA, não é o presidente da GESPISA ainda, porque a Assembleia deve fazer a sabatina para concordar ou não com esta indicação de Emmanuel Bonfim, mas Emmanuel Bonfim já tem uma experiência na gestão da Caixa Econômica Federal, onde foi gerente regional da Caixa, aqui no estado do Piauí. Bom, antes de mais nada, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, é o Manuel Veloso, é o Manuel Bonfim. Pergunto qual é a sua expectativa em relação a essa prestação de serviços, caso o senhor seja, evidentemente, aceito na Assembleia Legislativa. Boa tarde aos telespectadores. Na verdade, a gente recebeu essa incumbência, estou assumindo hoje a presidência interinamente, vou falar aqui com a permissão dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa, como o senhor nem citou, eu não fui sabatinado ainda. Então, se torna efetivo após esse processo de sabatina na Assembleia. Mas a nossa missão é exatamente dar continuidade nesse período de transição para a questão da subrogação de Teresina. Isso a gente, evidentemente, estou assumindo hoje, conversando com o ex-presidente Trigo, teremos reunião amanhã com toda a diretoria, enfim, nós queremos fazer esse processo de forma não traumática, com respeito às pessoas que lá estão, lá tem um corpo de técnicos do mais alto nível, posso dizer, aqui no Piauí, porque eu conheço a Gespisa, do relacionamento entre Caixa e a Gespisa. Durante o meu período de superintendente regional, e mesmo antes, essa relação é muito próxima. Então, a gente quer fazer esse processo dentro do diálogo, dentro de uma conversa franca, mas que esse processo não possa ser, digamos assim, ter qualquer solução de continuidade. A Gespisa vai continuar, tem todas as 156 cidades do interior da qual ela tem a responsabilidade de fazer o abastecimento, e a coisa não pode parar. Água é vida e essa é a nossa missão, é cuidar bem desses sistemas para evitar qualquer tipo... Mas esses encargos não vão passar para o Instituto das Águas? Bom, ele vai ser migrado para o Instituto das Águas, palatinamente, principalmente com relação a novos investimentos para essas cidades. A priori, a operação em si, ela continua... As duas instituições vão conviver, não é? É, conviver em paralelo, assim como foi lá atrás, vocês lembram, com a AB, a DH, né? Quer dizer, isso migrou e hoje a DH dá conta suficientemente... Com DEP e DEP, né? E DEP, né? Então, essa é a ideia, né? E nós estamos lá com essa missão dada pelo governador Elton Dias, estamos bastante confiantes nessa missão nossa, e a gente conta aí com o apoio dos trabalhadores da Gespisa, os técnicos, apoio do sindicato na compreensão, esse período agora que a gente está chegando, e nós vamos ter... Estamos num período, num mês do dissídio, ou melhor, da renovação, principalmente das clausas econômicas, que a gente vai ter a maior atenção com relação a isso, e vamos pautar para tratar no momento oporto de discutir. Não podemos também deixar isso a segundo plano de forma única. Agora, doutor Emanuel Bonfim, uma das preocupações da superintendente de parcerias público-privadas do governo do estado, a doutora Viviane Moura, é com o entendimento entre funcionários da EGE e os servidores da Gespisa para fazer com essa transição tão necessária nos serviços. Como é que o senhor tem se preocupado com o diálogo com a empresa que será agora responsável pela sua posição? Olha, como eu estou dizendo aqui, hoje que eu cheguei realmente na Gespisa. O presidente anterior, o Trigo, ele já fez lá uma forma. A EGE vai se reportar à presidência da Gespisa, através de ofícios, requerendo as informações. E isso cabe à Gespisa, então, prover essas informações para que eles possam analisar os cadastros, enfim, ter essas informações dentro desse processo de subconcessão. Não é necessário lá, às vezes, pode ser que algum funcionário entenda que a EGE vai ocupar aquele prédio que é da Gespisa, que não é, eles devem alugar algum endereço para que eles possam se instalar. Eles não vão trabalhar ali, onde é? Não, não precisa ele trabalhar lá. Aquele lá é da Gespisa que vai cuidar das outras cidades. Mas a própria empresa vai gerenciar a estação de tratamento d'água. E como vai ser esse gerenciamento, esse comando da EGE, que foi a empresa contratada para isso? É, nós vamos discutir com a diretoria, não é? Eu acho que a EGE vai lá, exatamente, dentro desse contrato, nós vamos discutir, até antecipo aqui com a diretoria, e se leva a fazer uma comissão técnica para acompanhar a equipe técnica da EGE, de forma clara, de forma muito transparente. Promover a transição. Promover a transição. Isso faz parte do contrato que está em vigor. Atendimento às outras 156 cidades. Os gestores que antecederam, o senhor, dizem sempre que a maior arrecadação vem de Terezina. E a arrecadação de Terezina é que ajuda a manter esse sistema funcionando. O senhor já tem essa preocupação de como será a situação de administração das 156 cidades, perdendo o filé, vamos dizer assim, que falou a expressão popular do abastecimento da EGE. Eu já vi essa planilha hoje com o trigo, na verdade, o que é que ocorre? Apenas no mês, a arrecadação de Terezina superou um percentual muito pouco em relação à arrecadação de tarifas de água do interior. Ah, então não é tão verdadeiro. Não, é fato. Existe aí uma aproximação e, na maioria dos meses, a arrecadação do interior supera a Terezina. Então, isso são os dados que estão lá na empresa. Eu já vi esse gráfico hoje, vi esses números. E o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar dessa parte de também diminuir despesas, porque a folha da GESPISA vai ter que continuar sendo paga. E a nossa missão é essa. É a gente evitar esforços de diminuir despesas, aumentar as receitas em busca da eficiência. Já vi lá rapidamente que existe a questão da inadimplência. de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. É um ponto que nós vamos discutir com a nossa área comercial para que a gente não possa perder esse time. O senhor chegou a ver os números da Inédia de Imprensa? São altos? Não, não vi ainda porque, como eu falei, hoje eu sentei muito cedo, eu tinha uma agenda também institucional, eu estou visitando o prefeito de Terezina, amanhã eu devo visitar o presidente do Tribunal de Conta do Estado, sexta eu já, antes mesmo de assumir, eu visitei o presidente da Assembleia Legislativa. Então, acho que faz parte dessa minha forma de trabalhar, atuar visitando essas instituições que vão se relacionar com a Agespisa. Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação, doutor Emanuel Bonfim, presidente interino da Agespisa, repito, não é o presidente ainda porque precisa ser sabatinado pela Assembleia Legislativa, pelos deputados, para que aprovem esse nome. Mas é um indicado do governo para exercer a missão, a partir de agora, de condução dos destinos da Agespisa. Doutor Emanuel Bonfim, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço o convite, a gente fica lá à discussão de outras demandas. Boa sorte. Muito obrigado. Ele fala do Barbosa. Obrigado. E apesar, Joel, dessa maioria tranquila do governo, da bancada governante na Assembleia, essa peregrinação pelos parlamentares, pelos gabinetes dos parlamentares, é sempre muito oportuno. Isso é muito bem. É até uma forma de apresentar um pouco das estratégias que vão fazer parte da gestão e, claro, vão basear a sabatina, os deputados. Não tem dúvida, né? Baseado nesse diálogo. Conhecimento prévio é importante. É verdade. Doutor Emanuel Bonfim, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, mais uma vez. Elevaldo, você continua conosco? Ah, sim, continuo sim. Daqui a pouco você traz informações sobre reforma política. Exatamente. Reforma política e, mais uma vez, sobre essa situação do prefeito de Miguel Leão, que foi caçado hoje pela manhã pelo TRE e a repercussão de um café da manhã, Joel, sou hoje, do senador Ciro Nogueira, com 23 dos 29 vereadores de Teresina.